Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo né galera Ensinando como tá ganhando um novo Limited O GC gratuito Limited dessa vez pessoal, essa coroa aqui É um item bem top né galera, como vocês podem ver Esse item pessoal, tem 3.500 cópias Esse item galera, você consegue nesse mapa aqui Vou deixar o link na descrição pra vocês poderem vir Aqui no mapa galera, é o seguinte Antes do mapa né, aqui fala na descrição do item Que pra você poder ganhar esse item, você precisa conseguir Mil socos né pessoal, aqui nesse mapa Então ó, você vai vir aqui no mapa Você vai começar né galera, em uma área aí Parece que as áreas ficam mudando, eu não sei Mas aí você tem que vir nessa parte que tá escrito área Nessa parte que tá escrito área, vocês vão ir Vão pra uma arena né E aqui vocês conseguem ver né pessoal, aí quantos socos vocês conseguiu Né, olha só, então eu tô com zero Aí você vem aqui, você equipa né galera aí E fica atacando o pessoal, né pessoal Vamos ver ó, vou atacar aqui ó, vamos ver como é que funciona Tem que ser aqui, olha lá, acertei um soco né galera e contou Então né galera, é só você ficar fazendo isso Na hora que você tiver mil né pessoal aí Você vai clicar aqui nessa opção, frio GC E aí né galera, você vai poder adquirir o item ó, como vocês podem ver já contou aqui Aí na hora que você tiver mil socos né pessoal, que você consegue acertar a pessoa Você clica aqui né, pra você adquirir o item Vai aparecer pra você comprar, você compra E aí você vai ganhar esse item aqui né galera É uma coroa como vocês podem ver né, um chapéu Item bem top né pessoal A missão é bem fácil né galera, como vocês podem ter visto Então aproveita aí porque vale a pena né galera A missão não é difícil, é só você vir no mapa né galera e ficar aqui nessa área acertando o pessoal Tem servidor VIP também ó, que é gratuito, como vocês podem ver Mas tem que ter player né galera, agora eu não sei se funciona no servidor VIP Mas vocês podem né galera, testar aí com os amigos Assim né, ou uma conta alt né galera, pode ser que seja mais fácil se funcionar no servidor VIP Eu não testei, mas você pode testar e deixar nos comentários aí Então pessoal, mas é assim que ganha né galera Você consegue os mil socos, clica aqui, compra o item E você vai ganhar esse item aqui tá bom Então galera, esse foi o vídeo Se vocês querem que eu continue gravando mais vídeos Né galera aí, deixa aquele like Se inscreva no canal tá bom pessoal Que eu tô fazendo vídeo mesmo Pra ajudar vocês tá bom pessoal Então é isso, vou ficando por aqui E nós se vemos então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau